Nós vamos encaminhar para as prefeituras o motivo que aquele nome não foi aprovado. E vamos encaminhar para a pessoa também. E vamos dar oportunidade da prefeitura e para o cidadão para que ele possa recorrer à informação. Porque o objetivo do presidente Lula é pagar para todas as famílias que foram atingidas. Mas para isso é preciso que tenha algum tipo de comprovação. Nós temos lá no sistema tudo que é endereço. Tendo conta de luz, conta de água, conta de telefone, Cade Único, cartão do SUS. Qualquer informação que comprova que aquela família reside na área que foi atingida. E aqueles municípios que a chamada mancha de inundação não captou determinadas regiões que foram alagadas. Como por exemplo Santa Maria. Onde nós temos muitos arroios. Nós mandamos as equipes da defesa civil refazer a mancha manualmente. E até dia 26 as prefeituras ainda podem ampliar a possibilidade de correção da mancha da sua cidade. Ou incluírem novas pessoas, novas famílias. Até dia 26. Então nós temos 323 mil famílias que já receberam o auxílio da reconstrução. E corte certamente algumas outras centenas de milhares de famílias vão receber. E aí E aí